Tá pensando em comprar um mouse silencioso? Olha só esse mouse da Longitech M220 Silent. Olha o silêncio. Olha o mouse normal. Gente, a diferença é gritante. Olha que o microfone está bem próximo do mouse, só que na distância correta você quase não nota que está clicando. É uma absurda a diferença do silêncio do clique. Novamente, olha isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Douglas e já estou aqui com uma embalagem do Amazon. É de um mouse da Longitech. Comprei um mouse novo que promete não ter barulho de clique. Isso mesmo. Então se você ficar interessado, eu vou deixar o link na descrição do vídeo desse mouse. Um modelo de mouse da Longitech que promete não ter o barulho do clique. Aquele barulhinho chato. Como assim? Bom, aqui tem um outro mouse da Longitech. Eu vou pegar aqui um microfone. Ele está desligado. Eu vou ligar ele aqui. Deixa eu dar um toquinho aqui. Ligou o microfone. A luzinha verde. Olha só o barulho do clique que eu falo para vocês. Esse mouse aqui promete não ter o barulho do clique. O modelo Silent. Bom, se a pronúncia for outra, você pode ficar à vontade para me corrigir. Longitech Silent M222. Esse aqui é na cor branca, mas tem outras cores também. Então você pode estar comprando em outra cor. Eu vou deixar o link para você estar escolhendo ele aí na descrição do vídeo. Esse aqui é um modelo mais simples. A diferença de preço não é muito grande entre um e outro. Esse aqui você vai encontrar. É um modelo M170 que eu utilizo atualmente. Olha o barulho do clique. Um excelente mouse também. Você encontra aí, dependendo do dia da promoção do Amazon, entre R$45 e R$60. Esse aqui você já encontra ele em torno ali entre R$70 e R$90, dependendo do dia. Tem site que é mais caro, tem site que é mais barato. E o que esse mouse promete? Ele já vem com a pilha dentro aqui da embalagem e ele promete que uma pilha dura 18 meses e ele tem até 10 metros de alcance. Então eu vou tirar agora aqui na embalagem e a gente já vai fazer um teste do clique, né? Aqui atrás tem toda uma explicação aqui, ó. Tem a utilização, como é que você tira o pininho, como é que você utiliza. Tem mais um guia aqui. Coisa básica. O mouse é muito simples, não tem nem o que falar do mouse, né? Tira ele aqui. Aqui embaixo do mouse tem mais algumas informações. E a tampinha da pilha, né? Ó, a pilha já vem instalada, ele já vem com a pilha eucalina. Um plastiquinho que tira ele aqui e você já isola o polo dele. Ou você tira, ó, positivo. E o pinozinho aqui, né? O plugzinho USB dele pra você conectar no computador. Não tem barulho de clique, pessoal. Olha só. Gente, olha. Novamente, eu vou abaixar o mouse aqui. Olha a diferença. Vou colocar um mouse do lado do outro. Olha como esse mouse é silencioso, pessoal. Olha esse outro aqui, o cinza, o normal. Lógico, ninguém clica no mouse desse jeito, né? Geralmente você vai usar, é só um lado que você tá clicando e dificilmente tudo junto vem um tempo, né? Ó. Olha esse aqui. Novamente. Olha esse aqui. Aqui na hora de você usar a bolinha aqui pra girar e enrolar, você percebe que não tem... Já é silencioso por padrão ambos. Mas o clique realmente tem diferença. Esse aqui o que você vai ver é que no começo você estranha, parece até que você não clicou de tão silencioso. Você provavelmente ouviu algum barulho porque eu coloquei o microfone bem próximo do mouse. Mas você também deve ter notado a diferença de clique, do barulho de um pro outro. Ah, é notável, gente. Realmente é notável a diferença. Mais uma vez pra vocês verem. Outro nível, né? Bom, espero que... Se você tiver alguma dúvida, pode comentar. Espero que tenha ajudado vocês. Se tava pensando em escolher um mouse silencioso, pode comprar esse Longitech que você não vai se arrepender. Cityteam M220. Vai ter os links aí na descrição do vídeo. Você vai estar apoiando o canal ao comprar com um desses links. Tem links de outros sites também. Mas a Amazon eu já assino, já compro bastante no Amazon porque o preço é bom. Dificilmente ela perde pra outros sites. E tem o Prime, né? Eu sou assinante do Prime. R$14,90 por mês e não paga frete. Fora que tenha acesso a filmes e séries no Prime e vídeo. Então compensa bastante também ser assinante. Tem um link aí se você quiser fazer assinatura. 30 dias de frete grátis pra você testar. Então você pode comprar o mouse e ainda nem pagar a frete dele. Isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.